Bom dia, hoje vamos falar de campeões, Nadal campeão de Acapulco, Rublev campeão de Dubai e os dois enfrentaram grandes jogadores, Nadal na sua trajetória na semifinal enfrentou o atual número 1, Medvedev, mas venceu de 2 a 0 e ontem sagrou-se campeão pela quarta vez no ATP de Acapulco vencendo o outro canhoto, Cameron Norrie, o inglês, que realmente jogou um grande torneio. Já Rublev, ele passou na semifinal por Kass, que foi um jogaço, venceu no tie-break de 7 a 5 e quase que não dava, mas deu. E o grande Rublev chegou na final e venceu o 123 do ranking. Wesley, que derrubou Djokovic, agora, na verdade, Dubai, campeão Rublev, Acapulco, campeão Nadal. E galera, até o próximo vídeo e um bom feriado de carnaval!